Neste sábado, o Lar São Vicente de Paula realiza o terceiro Brick Chique. Bijuteria, sapatos, bolsas, artesanato e outros itens vão estar à venda. Uma porcentagem do valor arrecadado será investido em melhorias para a entidade. E quem fala mais sobre esta boa ação é a vice-presidente do Lar, Denise Jacometti, que é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Denise? Tudo bem, obrigada pela oportunidade novamente. Seja bem-vinda mais uma vez ao TV Fivali Notícias. Muito obrigada. Bem, eu gostaria que você começasse aí falando como que estão os preparativos, né? Enfim, para esta boa ação no sábado e de que horário, até que horário o pessoal pode se programar para chegar no Lar São Vicente. Ok, neste sábado o nosso Brick Chique ocorre das 9 da manhã às 19 horas, né? No Lar São Vicente, na Barão de Cambai, número 200, no bairro Primavera. Eu sempre oriento as pessoas que ficam bem pertinho da Escola Liberato, para quem não conhece o bairro, né? Para quem ainda não conhece o Lar São Vicente, né? Exatamente, vão ter oportunidade de conhecer neste final de semana também. Bem, e o que o pessoal vai encontrar lá? Eu falei que tem bijuterias, artesanato. Como que vocês escolheram estas peças? E como eu mesma já disse, estamos na terceira edição. Tem que você falasse um pouquinho mais sobre esse evento. Sim, na verdade se criou um leque por interesses, né? Então a gente vai ter para todos os públicos, né? E todos os bolsos, né? Justamente a gente procura itens também que sejam mais acessíveis para as pessoas. Então nós vamos ter desde roupas, sapatos, bolsas, bijus e outros acessórios. Vamos ter artesanato, decoração, quadros, tapetes, cosméticos, enfim, tudo disponível, né? Principalmente para a mulherada. Nossa, vai ser divertido neste final de semana. E para as meninas que adoram Barbie, nós vamos ter roupinhas de Barbie também. E de onde que vocês recebem todos esses itens? São doações ou são empresas que ajudam? Não, na verdade o Brixique é uma proposta diferente. A gente convida pessoas que vendam produtos ou pessoas, né? Ou lojistas. Então eles levam as suas mercadorias até o local do evento e efetuam a venda para o público presente. Então é importante dizer, então vai ter muita coisa de qualidade, que às vezes as pessoas pensam que porque é doações, que vai ser de repente alguma coisa que já foi usada, que é de qualidade, mas na verdade são essas. São produtos novos, né? São todos produtos novos. As pessoas estão levando inclusive novidades e lançamentos que estão recebendo agora nas suas lojas, né? Em todos os setores e justamente a proposta é essa, é reunir num só lugar opção para que as pessoas possam comprar coisas para si ou até mesmo para presentear no nosso Natal próximo, né? Então a porcentagem desse valor vai para os nossos queridos idosos, hoje vocês atendem mais de 50? Nós temos 49 a nossa capacidade hoje, sim. E toda a verba arrecadada vem justamente para a gente conseguir complementar a renda, né? E fazer as reformas e manutenções, enfim, que são necessárias na casa. E o que mais a casa necessita aproveitar esse espaço que vocês estão aqui, né? Já divulgamos que vai ocorrer o Brick Chique nesse sábado, que todos estão convidados a participar. O que mais o pessoal pode fazer? Vocês recebem outros tipos de doações também, né, Denise? Sim, nós recebemos muitas doações, o que normalmente vem pouco até o lar e que a gente necessita bastante, são produtos de higiene e limpeza e fraldas também. Hoje nós estamos com 28 idosos que usam fraldas. Então como são idosos carentes, as famílias não têm condição, né, de alcançar esse material para o Lar São Vicente. Então é tudo despesa que o Lar acaba incorporando para atender da melhor maneira possível os nossos vovôs e vovós. E vocês recebem também pessoas que queiram ser voluntárias no Lar? Sim, o Lar está aberto para qualquer tipo de voluntariado. Nós temos bailinhos, nós temos bingos, atividades artísticas com os vovôs, enfim, né? Basta a pessoa se propor, entrar em contato com o Lar para organizar a nossa agenda e o Lar está aberto para receber as visitas. Tá certo, fica dado o convite então, eu vou deixar esses últimos segundos para você, que quer mais uma vez convidar o pessoal para aparecer nesse sábado e algum outro evento também que vocês já estejam realizando, que você estava comentando comigo, que é o meio frango, né? Que também vai ocorrer, fica à vontade, Denise. Ok, então, dia 23, nesse sábado, das 9 às 19, ocorre o terceiro Bricchique no Lar São Vicente, onde vai encontrar todos esses produtos que a gente estava conversando há pouco. E no dia 1º de dezembro, que cai num domingo, nós teremos o nosso meio frango também. Os cartões estão à venda ao preço de 15 reais e os contatos podem ser feitos diretamente no Lar São Vicente, pelo telefone 3595-8181. E ainda tem o site também, que é www.larssãovicente.com.br Exatamente, temos o nosso Facebook também, que no Face a gente atualiza diariamente com todas as novidades e eventos que ocorrem no Lar. Tá certo então, Denise, muito obrigada e sucesso. Muito obrigada. Aí para você, no sábado e sempre, obviamente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Bem, nós ficamos por aqui. O TV Fivale Notícias começa amanhã às 6h30 ao vivo e eu espero por vocês.